Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode, até tocar o céu, se crer Acredite, que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus da atas, faz teu banco Campeão, vencedor Essa fé que te faz limpar Te mostra o teu valor Tantos recordes, você pode quebrar As barreiras, você pode ultrapassar E vencer Campeão, vencedor Campeão, vencedor